Tchau, tchau, tchau e as 15 de novo É, e nessa hora eu percebi que a festa literalmente saiu do controle Pois meu irmão acabou de chegar e disse que tinha polícia na frente da minha casa Literalmente, ferrou Ô Letícia, Letícia Ô Letícia Calma, tô descendo Vem cá Ó, seguinte, tá vendo essa bagunça aqui? Se você deixar essa bagunça pra mãe arrumar depois que ela voltar Você vai ver, eu quero que você arruma tudo Tudo Não, é sério, Letícia, ó, tem copo aqui Tem garrafa de bebida aqui Tem cerveja aqui Tem o pandeiro do pai Se o pai fez isso aqui, Letícia Ele vai brigar Mano, ele vai te quebrar Não É sério, Letícia, tá tudo fora do lugar daqui Tá tudo sujo Essa casa tava um brinco, tá tudo molhado agora Ó, tem pneu que jogaram na piscina Não, eu tô aqui, mano Mano, olha isso aqui, você quer que eu tenha piscina? Tem cadeira, tem piscina Pô, arruma 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 da foto É sério, não é brincadeira Tá bom, vamos lá Depois a gente vai conversar com aquela amiga que você teve com a menina E também eu quero saber por que alguém tá se metendo na sua vida E quem é esse outro namorado que você tá arrumando aí que eu não tô sabendo Ó Vamos lá Caralho Gente, sinceramente eu tô ferrada Mano, olha Essa bagunça Eu tô lascada pra arrumar tudo isso Aqui, olha a bagunça Que tá a minha casa Literalmente, o Léo tá certo Sinceramente, aquela festa saiu do controle Olha a bagunça que o pessoal tava fazendo O Vinicius estourou champanhe Olha a bagunça Disso Gente, mas enfim A menina, ela me jogou literalmente na piscina, cara E eu não tô acreditando até agora Tudo que tá acontecendo Mas enfim Eu vou arrumar tudo isso daqui Sinceramente, tá Uma bagunça Uma bagunça mesmo Eu tô encharcada Toda molhada Porque A ficante, sei lá Namoradinha do Vinicius Me jogou na piscina Sei lá, por ciúmes Eu não sei o que aconteceu Eu tava tão, tão Eufórica Eu acho que é a palavra certa E ela me jogou, mano Ai, velho Tô muito chateada Porque eu só queria fazer uma festa de inauguração E agora eu vou ter que arrumar isso tudo sozinha Literalmente Tipo assim Todo mundo vem aqui na casa pra farrear essas coisas Mas ninguém tá aqui na hora de arrumar Entendeu? E... Eu tô muito chateada Eu acho que eu vou ligar pro Vini Porque eu acho O Vini ou o Henrique Não sei Pra me ajudar a arrumar Porque, sinceramente Tá uma bagunça aqui em casa Eu acho que eu não vou conseguir fazer Tudo arrumadinho Antes Ó, meu irmão veio embora Antes de meus pais chegarem aqui em casa Porque Pra quem não sabe Meus pais Eles estão numa chácara Então eles não sabem da festa que aconteceu Eu só queria fazer uma Inauguração Dessa festa Só que eu acho que essa festa Literalmente saiu do juízo Sai do... Tipo, eu tô no prejuízo agora Tipo assim Tem bebida aqui Tem bebida aqui Tem... Tinha bebida aqui Tem um copo aqui Enfim, vou ter que arrumar isso Tudo agora E... Meu irmão tá indo embora Eu acho agora Cara, eu tô em chacada Eu só queria Deitar na minha cama E tomar um banho Só que... Ai, vou botar o sofá Ai, meu Deus Enfim Vou arrumar tudo isso E, Léo Se você estiver vendo esse vídeo Me perdoa Não era pra ter acontecido isso Até tava segurando o pessoal Pra não fazer bagunça Só que... Sai do... Prejuízo, né? Saiu errado essa festa Era só uma festa de inauguração Enfim Eu vou arrumar Minha casa inteira Aqui Porque... Meu Deus do céu Que isso? Que isso? Que isso? Meu Deus do céu Eu parece que eu tô arrumando Arrumando E nunca tem fim Sinceramente Eu tô muito cansada E... Eu fiz festa Eu tô muito... Com sono Meu Deus do céu Meu... Meu olho Meus olhos Meu olho Tá até fechando, velho De verdade, mesmo Eu tô com muito sono Tipo assim Imagina você Arrumou a festa Fez tudo Nossa Mas eu tenho que arrumar Essa bagunça Eu tenho que arrumar Essa bagunça Gente, acabei de chegar aqui na casa Meu Deus Olha a bagunça que ficou Da festa de ontem, velho Puta merda Olha a garrafa de bebida Cerveja Jogo Olha o tênis dela aqui Nossa Tá encharcado Deve ter até um pneu aqui Letícia Letícia Ei Ei Tá acordar? Meu, você dormiu aqui no sofá O que você tá acabando? Você vê a bagunça que tá na sua casa? Ai, eu tinha que arrumar isso Ei, já são? Já são São quatro horas da tarde, Letícia Quatro horas da tarde Você dormiu aqui nesse sofá? Assim? Dormi, acabei capotando Eu tava arrumando as coisas Aí eu acabei Ah, tava arrumando? Você tava arrumando as coisas? Tô vendo que você tava arrumando as coisas Eu comecei, mas eu não terminei Meu Tá É que você tá aqui Você podia me ajudar, né? Você tá acontecendo? Quê? Acordar? Tá que nem que tá acontecendo? Ah, tem que acordar primeiramente Mas é o seguinte Você podia me ajudar, né? Arrumar as coisas Deixa eu só Deixa eu lavar a minha mão Por quê? Por quê? Nossa, gente Tô morto Nossa, que galagem Eu tô suando Mas enfim Onde é que você tá aqui? Você poderia, né? Me ajudar Eu tô bonita, né? Você poderia Quero ver a minha pensada Calma aí Puta merda, meu Olha o jeito que eu tô Meu Deus do céu Tô acabada Tá, eu tenho que arrumar isso Antes da minha mãe chegar Porque se ela vier essa bagunça Eu tô literalmente lascada Então já que você tá aqui Por que você veio pra cá? Hã? Por que você veio pra cá? Queria me ver, né? Ah, tanto tamanho Eu tava de casa sem fazer nada Decidiu vir pra cá Vim pra cá Então tá bom Já que você decidiu Eu tive essa visão aqui Ah, você gravou Enfim, já que você tá aqui Você vai me ajudar A arrumar isso Então Bora começar Eu não faço nem ideia Eu sei que eu tava muito cansada Mas você vai me ajudar sim ou não? Com o Valdei de primeiro Você vai me ajudar sim ou não? Por favor Mano, esse aguardinho Tá tão ruim agora Enfim Vou arrumar aqui E é isso Eu vou colocar o somzinho aqui Pra dar aquela animadinha Pra arrumar tudo Arrumar tudo bonitinho aqui Enfim Bora arrumar tudo isso Tchau, tchau, tchau E as 15 de novo E aí Tchau, tchau Agora a gente vai pegar esse pneu aqui Que o pessoal jogou na piscina Várias, várias vezes Tá pesado, hein? Mano Jogou na piscina esse pneu Mano, tinha um monte de pneu aqui Agora Não tem mais nada Tem lixo aqui Ô, louco Tinha um monte de pneu aqui Não tem mais Mas assim Já deu uma boa ajeitada Entendeu? Mas Não tá Top De limpar o chão Essas coisas ainda Tô cansada Vou lavar a louça Um monte de coisa Mano, tô usando muito Eu acho que eu tô jogando pra Naquela piscina Agora vai ser o seguinte Eu vou limpar todo esse chão Tem aqui Então eu vou ter que limpar tudo isso Antes também eu vou chegar Então eu tô lascada Mas enfim Vamos limpar tudo isso Eu limpei E a gente não vai lá As oias ali Enfim Aqui eu acho que a gente já deu uma boa amenizada Não, deu uma boa né Deu bastante A gente tem um monte de coisa Deu uma boa amenizada Enfim Vamos limpar aqui Tô cansada pra caramba Tô suando muito, muito, muito Aqui Isso só tava toda aqui Não brilha Tá rachando minha cabeça Finalmente a casa está uma belezinha A gente limpou todo o chão Limpou tudinho Tô suando também Eu acho que eu até vou Pular na piscina Você vai ir comigo? Não Você vai pular? Cara, eu tô com muito calor Pular na piscina Cara, eu tô com muita roupa Desde ontem Lembrando que ontem A menina lá do vídeo Me jogou na piscina Nossa, que delícia Puta velha que gostou Caramba Fiquei enganada Nossa Mano, que delícia Tudo que eu precisava Era de uma piscina Gente do céu Quem chegou? Olha quem chegou Deixa eu ver Eu consigo ver Olha quem chegou Oi, piscina Oi 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 O que você tá fazendo? Olha quem chegou também Pode ver Olha isso aí O que você tá fazendo? Eu pedi, eu tinha que chegar Eu tô com muito calor Você lavou aqui? Eu lavei Tá limpinho, bebê Nossa, calma Eu já vou aí Desculpa Você limpa, você não faz nada? Você pôde roupa? Eu pôdei gravação muito Tá A roupa? Oi, mãe Aproveita que já lava a roupa, né? É, então Como que foi Como que foi a chácara? Foi legal Legal? Gostosa a chácara ontem? Piscina, a mesma coisa que Ah, gostoso Gostoso Aproveita com os amigos Essas coisas Ah, tá Entendi E aí, mãe? Tá com uma cara O que? É de boa Essa tem uma limpadinha Pra agradar você Não, pai Essa é uma olimpinha Que vai agradar vocês Né? Exato Essa é pra casar, hein? Ah, então Não é pra casar, não É, não vai Vou tirar as coisas lá do carro Tá Você fez esse giz aqui? Ah Eu já chamei Já chamei Eu já chamei A nega véia Que é uma amiga minha Minha melhor amiga Pra ficar aqui em casa Um dia comigo Só que fosse Jesus Foi eu e ela A gente não fez nada A gente ficou vendo série Comendo pipoca Mas a gente não fez nada demais Não pisava em casa, tá bom? Olha Eu fiz alguma coisa em casa? Fez Com a nega véia Com a nega véia A gente nega véia é de coisa A nega véia tá na minha amiga Então tá bom, vem Enfim, olha lá Vai lá pegar as coisas do carro E aí, gente? Vou deixar a gente por aqui É... Vai lá pegar, vai lá pegar Corre, corre Vai lá pegar Eu já ajudo vocês Enfim Eu acho que eles não suspeitaram de nada Suspeitaram de alguma coisa? Será? Ah, eles perguntaram Deve ter que todos os pais perguntam Mas eu acho que não perceberam Que eu fiz festa Nem nada Dei nada Mano, veio a hora, mano Certinho Deu tempo de arrumar tudo bonitinho Imagina se não desse tempo de arrumar Eu tava lascada Enfim, gente Deu tudo certo Minha mãe, eu acho que Eu não vou contar pra ela O que aconteceu sobre a festa Que eu fiz escondida Eu vou falar pro meu irmão Não conta pra ninguém Pra minha família Eu não vou falar pro meu irmão Contar pra minha mãe Pro meu pai E essas coisas Mas enfim Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado E é isso Valeu É nóis Fui 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 Fui